Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril. O Procon realizou uma pesquisa de preço de ovos e barras de chocolate, além de caixas de bombom. Ao todo foram visitados 10 supermercados da cidade. O ovo de Páscoa mais barato encontrado de chocolate ao leite, com 267 gramas, custa R$ 29,90. A pesquisa inclui várias marcas e tipos. Já as caixas de bombom podem ser encontradas por R$ 8,78 em valor mais em conta. O consumidor deve ficar atento. O mesmo ovo de chocolate pode ser encontrado por R$ 29,90 em um estabelecimento e por R$ 39,90 em outro, uma diferença de R$ 10. Segundo o Procon, não foi possível fazer uma média comparativa de preços em relação a 2021, porque alguns produtos foram substituídos por novas marcas ou excluídos do catálogo de vendas. Além disso, alguns produtos sofrem alterações no preço. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.